André, queria mandar um beijão especial pra você, vem cá filho, vem cá, olha aqui ó, pediu pra gravar um videozinho pra você, mandando um beijão especial, aniversário, um dia de nascimento de Cristo, parabéns meu amor, parabéns, 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 parabéns. Ó André, querida, ó maridão aqui, hein, desejando um feliz aniversário pra você, saúde, paz, alegria, um feliz natal, que 2020 seja um ano de muitas bênçãos e tudo de bom pra você, a gente te ama. E vou cantar uma música pra você, hein, morelinha linda, dona mãe, ela adora essa música. Feliz aniversário, meu amor. Beijo, meu amor, feliz aniversário. Faz o novo. Feliz aniversário, meu amor. Esse é campeão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pra água. Parou? Desejo pra você toda a saúde, toda a paz no mundo, que você seja muito feliz e muitos anos de vida, tá? Beijo. Feliz aniversário, cunhada, pra você é tudo de bom, Deus te abençoe muito, tá? Beijo. Tchau. Oi, tia, tô aqui só pra te desejar feliz aniversário, que você seja muito abençoada, muito feliz de vida, muita felicidade. Sabe, eu tô sempre aqui pra você precisar e muito obrigada pra todas as vezes que você me ouviu também. Então, beijo e parabéns. Toda a felicidade que você tem.